Aqui é trabalho, aqui é trabalho de noite e de dia Aqui é trabalho, aqui é trabalho, meu nome é Bahia Aqui é trabalho, é tamanho G como nunca se viu Aqui é trabalho, é o melhor governo do Brasil E vem aí a ponte Salvador e Itaparica E 60 novas escolas por todo o estado E muito mais, é o melhor governo do Brasil Governo do estado, Bahia, aqui é trabalho Obrigado